Minhas senhoras e meus senhores, trata-se de uma questão de alimentar a justiça, reconhecer que tudo aquilo que correu bem ao longo destes anos, e muito em particular neste último ano, em que eu e a senhora secretária de Estado assumimos estas responsabilidades políticas, assim correu porque houve outros, militares e civis, que se esforçaram, que se superaram, que deram do seu melhor e que honraram os seus compromissos. E é motivado por esse impulso de reconhecimento do trabalho de tantos que quis hoje prestar homenagem simbólica a alguns daqueles que connosco trabalharam de forma mais próxima e em matérias que definimos como prioritárias. Da sua ação resultou um contexto mais favorável ao cumprimento integral das missões que Portugal comete às suas Forças Armadas. Não esqueço que tantos outros, milhares de outros, trabalham também cotidianamente no anonimato, merecendo igualmente o nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Porém, todos compreenderão que neste momento cometeria uma injustiça se não procurasse singularizar alguns daqueles que mais se destacaram. A todos, renovo os meus agradecimentos, os agradecimentos também da Senhora Secretária de Estado, pelo profundo sentido de missão que sempre revelaram e pelo vosso contributo inestimável para a valorização da Defesa Nacional, que é também a valorização de Portugal. Muito obrigado. Obrigado.